Perinha da madrugada Tem Instagram também, né? Tem Instagram também, tá? Tá aqui no cartãozinho? Tá, tá aí Olha lá, Instagram Dessas saias lindas, maravilhosas do D R$30,00 de sarjo Várias estampas do IMG Olha as saias Que maravilhosas Fora essas daqui tem mais cores? Tem Olha, fora essas ainda tem mais cores, tá? É até o G, né? E veste o quê? Um R$46,00? Um R$42,00 O G, R$42,00? Ah, meu Deus Não vai ter R$44,00, não? Não Olha a pochete de curto, ó Ai, que linda Aí, ela vai ter os vestidos lindos também Tá quanto os vestidos? Os vestidos são R$40,00 R$40,00 E o tamanho? Vestido é do R$38,00 ao R$48,00 Do R$38,00 ao R$48,00 Olha, tem liso, tem estampado Tem um babado na barra É com manguinha Olha que gracinha que ele é E essas blusinhas lindas Quanto tá mesmo? 25 manga curta e 30 manga 3,4 Olha, 25 manga curta, 30 manga 3,4 E tem tamanho grande, não tem? As camisas só tem MG e GG Tem MG e GG? Sim E o GG veste 42, é isso? Veste até o 44 44, tá? Então a camisa vai ter um a mais que a saia Olha que lindas as cores Olha essa branca Essa branca não vai ter mais, então? Porque essa aqui é tamanho grande, né? Tem uma 44 Ah, essa é a GG, então? Ah, então tem Olha que lindo Olha o detalhe O detalhe na pala E tá com uma saia mais justa Que o preço dela é 25, é isso, né? Aí a saia já é 46 E aí é 30 Porque é o... Ah, porque é o tamanho grande Então é 30 reais o tamanho grande E até o 44 25 reais Tá Então até o 44 Que são aquelas ali Tem cor lisa E tem estampada Aí fica 25 reais Passou do 44 Para o 46 É 30 reais, tá? Ah, vai até 54? A saia já é até 54 Aquela mais justa vai até 54 E a de babado também E a de babado Que é esse modelo também, olha Isso, a de babado até 54 Tá Aí vai ser do 46 ao 54 É 30 reais É isso, né? Isso E o bolerinho? Eu lembro aqui PMG, GG Tá quanto? 28 28 O bolerinho, PMG e GG Aí o GG veste 42 44 44 Porque aí combina com uma saia justa Olha o bolerinho estampado Olha o chocolate fraco Cobertura chocolate fraco Olha o bolerinho estampado Bolerinho estampado Bola comprida O blazer ainda não chegou, né gente? Mas vai chegar Quando chegar eu venho aqui e gravo O blazer vai vir a semana que vem? Sim O blazer vai chegar até o tamanho 50 Até o 50 Até o 50 Até o 50 Eles vão vir por 35 No atacado, é isso? E 40 no varejo Os blazers estarem Mas quando vier eu venho aqui e filmo Mostro direitinho pra vocês Olha gente, é linda, sabe? Olha que linda Olha as cores Olha o babadinho A preta com o babadinho Coisa linda Essas daqui são as estampas Ah, os boleros As estampas dos boleros, tá? Uhum E aqui são as cores lisas O azul marinho O vinho Do bolerinho E o preto Certo Então a novidade hoje é os bolerinhos, né? Isso Tá Hoje vai ser os bolerinhos Semana que vem vai ser os blazers Que eu venho filmar de novo E depois vai ter um vestido maravilhoso Que ainda não tá pronto Surpresa Quando estiver pronto Eu venho e mostro pra vocês Tá bom, gente? Mais alguma coisa pra você? Vestido, blusa Saia Aquela blusa uva Até a coisa mais linda De ser linda Olha só Como chama atenção Então tá, gente Beijo Até o próximo Até o próximo